Como fazer bolo de cenoura sem cobertura é o que você vai aprender neste vídeo. Ingredientes para a maçã. 3 cenouras médias cortadas em pijas, 2 xícaras de chá com açúcar, 2 xícaras de chá com farinha de trigo, 1 pitada de sal, 3 ovos, 1 xícara de chá com óleo, 1 colher de sopa com fermento. Modo de preparo da maçã. No liquidificador bata as cenouras, o açúcar, o ovos, o óleo e o sal até ficar uma mistura bem homogênea. Enquanto isso, penele a farinha de trigo em uma vasilha e misture com o fermento em pó. Em seguida, transfira essa mistura que foi batida no liquidificador para uma vasilha com a farinha de trigo e mexa levemente com uma colher. Coloque essa massa direto na assadeira, untada e enfarinhada. E leve ao forno pré-aquecido por cerca de 40 minutos. Se você estiver na dúvida, se o bolo está assado ou não, talvez você pode fazer o teste do palito para ver se é só. Depois que estiver assado, retire do forno e espere esfriar a parada de se formar. Eu também quero convidar você, clique na link abaixo na descrição deste vídeo e assista o vídeo de uma confeiteira falando sobre como fazer bolos deliciosos e como se destacar na confeiteria. Clique lá, que você vai gostar. . . . . . . Obrigado.